Ravissani Live Show, oferecimento BTG Pactual, dê um BTG na sua vida, Castor, um sonho de colchão, CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo, e o Shark, a plataforma que melhor investe em startups pelo mundo. Ravissani Live Show 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 Somos o início de um movimento onde futuros tubarões de negócios serão tangibilizados no presente. E o Shark, o mundo dos criptoativos e startups, nunca mais serão os mesmos. Chegou o momento de recebermos nosso ilustre convidado. Ele é uma personalidade e uma autoridade no mercado imobiliário. Ele é fundador da Vitacom e CEO da House. Seja muito bem-vindo, Alexandre Frankel. Vem pra cá! Alexandre Frankel, que alegria recebê-lo aqui na segunda temporada da Ravcene Live Show. Estamos gravando aqui diretamente do palco do Teatro Arthur Rubenstein, da Hebraica, maior clube judaico do mundo. Estamos sendo transmitidos agora pelo YouTube do Instituto Ravcene de Comunicação, pelo Facebook da Hebraica e por todas as emissoras de TV parceiras. Ou seja, são dezenas de milhares de pessoas que nos assistem agora. Estou muito feliz que você aceitou o meu convite. Seja muito bem-vindo, Baru Rabá, Ale! Obrigado, Rabino. Que vibe esse show incrível! Que entrada demais, Rabino. Parabéns! Você merece, você merece. Muita alegria para compartilhar e sabedoria para vivenciar. Ale, vamos começar? Eu quero que você conte para o público um pouquinho da sua juventude que traçou, que lapidou esse diamante bruto que é o Ale Frenkel hoje. E depois vamos mergulhar de cabeça no mercado. Bom, Rabino, acho que com boa família judaica de empreendedores, eu nasci nesse mundo. Meu pai é um baita de um empreendedor que me levou sempre junto com ele desde muito pequenininho. E meus avós imigrantes tinham comércio e desde que eu me conheço por gente com quatro anos, eu ia lá no comércio duas vezes por semana, uma na loja, no Borretino e no Brás. Não, na verdade era no Cambuci e no Brás. Olha só! E eu ia na fábrica de um avô meu que trabalhava com móveis e no meu outro avô que tinha uma loja de comércio, de retail. E ali eu acho que foi a base onde você começa a pegar gosto, ver cliente, ver aqueles guerreiros daquela época e acho que essa foi a minha formação. Então esse foi o leite que você tomou quando eu era criança? Diria que sim. Foi incrível. Que maravilha! E os seus avós imigrantes, mas vieram depois da guerra? Sobreviveram à guerra? Um avô meu sim. Sobrevivente? Ele sobrevivente, campo de concentração, sim. Qual o nome dele? Benjamin Frankel. Benjamin Frankel. O herói. O herói. Esse foi um herói. Que exemplo. Pessoa maravilhosa. Conta rapidinho uma grande lição que ele te ensinou. Todas, mas ele conta que quando ele chegou no navio, chegou ele um amigo, ele só tinha a roupa do corpo. E tinha, na época, o dinheiro de hoje, alguma coisa como 10 dólares. E chegou ele um amigo no navio e falou que ele deu 5 dólares para o amigo, ficou 5 para ele. E minha avó, no dia que ele chegou, ela virou o paletó do avesso, porque estava todo esfarrapado para ele poder ir procurar emprego. E essa é a lição de perseverança, de força. E às vezes a gente reclama, né? Ah, e o plano, não sei o quê, e a política. Bullshit, né? Não tenho roupa para ir. Não tenho roupa para ir. Que loucura. E lindo. Acho que essas são as lições, mas muito mais do que isso, né? Os valores judaicos, o valor da palavra, o nome do Shem Tov, Rabino. Sim. Acho que essa foi uma das grandes lições que eu aprendi com a minha família. Tov Shem e Shemento, falou o rei Salomão. Nosso nome é a nossa principal riqueza e patrimônio na vida. Sem dúvida nenhuma. Ale, você, óbvio, você sabe, eu estou contando o pessoal de casa, a sua empresa, ela vem fazendo uma releitura sobre os conceitos urbanos, ditando uma tendência muito ousada, né? Talvez no começo você foi ridicularizado, talvez no começo você sofreu um certo preconceito, mas você lançou apartamento de 20 metros quadrados, depois lançou de 10 metros quadrados. Você não ficou com medo de lançar um apertamento em vez de apartamento? Eu não diria medo, Rabino, mas acho que o frio na barriga. Toda vez que você está questionando o status quo, existe uma força contrária da sociedade, do mercado, dos players existentes, que primeiro criticam, acho que é a primeira grande reação, e se for diferente você não está sendo ousado o suficiente. Então a gente foi, de fato, ridicularizado, a gente foi criticado. Foi ridicularizado? Muito, muito. As pessoas não queriam trabalhar, as imobiliárias falaram, eu não trabalho para vender kitnet, que é coisa, eles falavam assim, para mim é coisa de pobre, eu não vou vender isso. Olha só, preconceito. E você vai me perguntar, você se orgulha de fazer um apartamento de 10 metros quadrados? Não é esse o orgulho, Rabino, mas eu vou te falar, em toda a história da minha jornada empreendedora, ninguém nunca me reclamou de falar, olha, eu estou morando em um apartamento pequeno, eu estou apertado, sabe o que eles me falam? Olha, eu consegui comprar o meu primeiro apartamento, eu consegui alugar o meu primeiro apartamento, eu consegui ter mais tempo, agora eu consigo frequentar uma faculdade. Dar um up na minha vida. Um up na minha vida, eu consigo me cuidar, consigo estudar. Então, os ganhos, o ganho de tempo, é isso que vale e não quantos metros quadrados tem um apartamento. Então, você, óbvio, sofreu esse preconceito, esse bullying. E é bom, né? Bom sinal. Sinal que você está no caminho certo. Bom sinal. Você está sendo ousado e que você está pensando fora da caixa. Mas, como é que, então, dentro do ramo imobiliário, você já afirmou aqui que sofreu essa repulsa. E o mercado? Como é que foi a reação do mercado? Eles aceitaram inicialmente? Como é que foi em relação ao mercado em geral? O pessoal demorou muito tempo para entender. Para digerir. O pessoal entender o conceito, acho que lá pelo vigésimo prédio, Rabino, assim, demorou. Eu falava muito, eu tinha que explicar o conceito, né? Eu não tinha nenhuma desenvoltura para falar, para ir em palcos. Só que a única forma de comunicar aquilo que eu queria trazer para a sociedade era expondo. Então, eu tive que aprender um pouco a falar, a me comunicar, para poder trazer esse novo conceito. E demorou, de fato. Acho que toda jornada que é disruptiva, toda jornada que traz algo novo, ela tem que ter uma certa dificuldade, né? Um período de adaptação. Tem um período. E o que te fez prosseguir, apesar das dificuldades? O que te fez continuar e seguir em frente com a cabeça erguida? Acreditar num sonho, lembrar da minha família, das origens. Do teu avô? Rutspa. Acho que está no sangue um pouco, né? De querer tornar a nossa sociedade melhor, desafiar aquilo que existe. Falar, olha, eu posso fazer melhor. A gente pode trazer algo diferente para a sociedade. E aí você consegue fazer isso juntando-se com pessoas incríveis que te permitem fazer a coisa acontecer. Que maravilha! Você lançou três livros. Quatro agora. Quatro? Conta para a gente um pouquinho das suas obras literárias. A história, né? Quando eu comecei a Vitacom, era um cara que estava cinco horas por dia dentro de um carro, Rabino. Você imagina o quanto isso representa de estresse, de perda de tempo. E eu fui morar num apartamento bem pequenininho, aliás, aqui perto da Hebraica, onde a gente está. Melhor lugar. E eu comecei a fazer uns trajetos a pé. O meu escritório era aqui perto também. E aquelas cinco horas perdidas se transformaram em um momento saudável, um momento que eu conheci a cidade. Foi assim que surgiu a Vitacom. E eu falei, eu quero trazer esse estilo de vida, né? De poder ir a pé, de sair do trânsito. Eu queria resolver o trânsito. Eu não estava com a cabeça no mercado imobiliário. Então, a ideia foi trazer isso para todos, poder democratizar a moradia. E daí eu escrevi três livros que se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro, que era um grande manifesto para mostrar para as pessoas como que elas poderiam viver sem ser escravas no trânsito, sem ficar horas e horas no carro. E mais recentemente, o quarto livro, que é Como Viver em Um Mundo Sem Casa, que aí é uma evolução daquilo que era... Aí é a house. Aí é a house. Aí é o 2.0. Como uma pessoa, você falou agora que nessas suas caminhadas nasce o seu projeto, nasce a sua empresa. Como é que hoje uma pessoa, um jovem principalmente, pode pensar fora da caixa? Eu acho que essa juventude, ela está sendo acostumada desde muito cedo a pensar fora da caixa. O que eu vejo, Rabino, assim, existem pessoas que são sonhadores, que têm ideias maravilhosas e tem pessoas que são ótimos executores. E um não acontece sem o outro. Tem pessoas que sonham e não executam nada e tem pessoas que executam muito sem sonhar. Então, eu acho que o grande segredo é como fazer essa junção, que daí coisas incríveis acontecem. E a coragem, né? Também. E a coragem. Muito, muito. O público de mais idade está abraçando esse conceito da mobilidade, da moradia compacta? Como é que está sendo o feedback da terceira idade? Demais. Você sabe que o... O que é bom para eles? Muito. Tem tudo no prédio. Muito. E é prático, dá liquidez, né? As pessoas hoje, às vezes, vão morar na casa do interior. Mas você sabe que começou, geralmente, com os jovens, jovens executivos, que é o público que primeiro absorve a tendência nesse caso. E depois, os pontos que a gente mais avança são famílias e terceira idade. Incrível como caiu no gosto, como se adapta perfeitamente às necessidades também da melhor idade. Olá, pessoal. Hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, o Alexandre Zouco, a CRM Bonus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo. A proposta da CRM Bonus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10% a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora, fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja. Hoje, o gift back da CRM Bonus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum, pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10% a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbônus.com. Eu recomendo. E a Vitacom hoje, ela conta com a sua presença como membro do conselho, porque você está se dedicando full time, acho que até mais do que 24 horas por dia, em prol da House. O que é a House e qual é a mensagem que a House tem para o mundo? Legal. Primeiro, acho que vamos começar pela mensagem, tá? A gente tem um propósito de reinventar a moradia para melhor. É possível criar algo diferente do que a gente conhece hoje, muito através da tecnologia e dos novos hábitos. Mas você sabe, Rabino, que o meu sonho, quando a gente começou a Vitacom, foi de permitir que as pessoas comprassem um apartamento perto de onde elas precisam. E assim a gente resolveria a questão da mobilidade e daria acesso a mais gente a um apartamento compacto, que é o que cabe no bolso. Só que o conceito foi evoluindo e eu fui percebendo que cada vez menos as pessoas querem comprar. As pessoas não querem comprar carro, não querem comprar qualquer item que as imobilize e também não estão querendo mais comprar casa. Qual que é o grande conceito? O sonho é uma casa que nos acompanha a cada momento da nossa vida. Então eu tenho uma casa quando eu estou estudando, perto da faculdade, depois eu tenho uma casa perto do meu trabalho, depois eu tenho uma casa quando eu mudo de trabalho, depois eu vou viajar para a família, eu vou morar fora agora com trabalho remoto, então eu posso morar em outra cidade, eu vou estudar fora do Brasil, eu tenho filhos, os filhos saem de casa, eu entro na melhor idade. Então não faz sentido nenhum para muita gente que fincar raízes tem um único lugar que amanhã pode não ter mais sentido. Eu posso precisar de mais dinheiro, eu não quero tomar uma dívida de 30 anos no banco. Então a ideia é questionar e criar algo que pode mudar a vida das pessoas, que é permitir que elas tenham uma casa que as acompanhe a cada momento. A gente fala que é uma casa como serviço e não mais como a compra. Isso é maravilhoso, porque você tem liquidez, você tem liberdade para se mudar a hora que você quer, do jeito que você quer, para executar os seus sonhos rápidos. E a VitaCom está integrada a ela de alguma maneira? Quer dizer, esses imóveis por assinatura, eles são seus? Como é que funciona a sua boutique? A House não tem absolutamente nenhum ativo, ela não tem um real em tijolo. Ah, então os imóveis não são seus? Não são meus, a gente opera para terceiros. Hoje a House está em 120 cidades e ela tem algo como... Quanta cidades? 120. Sensacional. No Brasil inteiro, em todas as capitais. Então realmente é uma escala muito grande. E a VitaCom produz apartamentos que são vendidos para uma pessoa que é um investidor. Ela compra um apartamento com o intuito de alugar para aquela pessoa que quer usar. Então é uma forma de colocar o dinheiro numa aplicação segura, numa aplicação que traz rentabilidade, uma diversificação. Já sabe o que acontece com moedas, com bitcoin, então é uma diversificação. E aí as pessoas que não querem comprar, elas vão alugar daquelas pessoas que compram. Então a VitaCom ela produz e a House ela opera, mas ela opera para várias incorporadoras, para vários produtores de imóveis no Brasil inteiro. Então é uma espécie de Uber. É uma espécie de Uber, é um bom comparativo. Não tem carro, mas você conecta. É um bom comparativo. Já compararam com Uber, com a Netflix, com... Mas é isso mesmo, acho que é a nova economia que permite esse tipo. Eu acho que bárbaro isso. Sensacional. Ou então 120... Cidades. 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 Já tem aí. E como é que as pessoas acham o imóvel? Entra no site. Geralmente é tudo online, né, pessoal? Tudo online, aplicativo. Aplicativo. Ela reserva hoje um apartamento, é um modelo pré-pago. Sim. Então é exatamente que nem eu assino a Netflix, eu assino a minha moradia. É uma moradia por assinatura. Então eu escolho totalmente online. Em menos de um minuto, eu escolho por quanto tempo eu quero morar. Pode ser um mês, podem ser seis meses. E aí a pessoa escolhe onde ela quer morar. Simples, rápido, no cartão de crédito. Olha só. É muito... É incrível, assim. Parece até mentira. E as pessoas geralmente elas alugam por um mês para falar, não pode ser que é verdade isso aqui. Não pode ser. E elas alugam por um mês e falam, olha, funciona. E daí elas renovam por 12, 24. E assim a gente vai aculturando. Quais são os seus planos com a House? Estão em 120... Mais de 120 cidades. Você pretende levar ela para fora do Brasil? Sim, em breve. A gente já teve algumas provocações. Eu acho que tem que ser uma escala com muita consciência, né? Para a gente poder manter a qualidade dos serviços, poder se programar para executar isso. Mas o sonho é mudar a moradia. E eu sinceramente acredito que a gente tem um déficit habitacional muito grande. Muitas pessoas não têm uma moradia. E a gente tem uma série de ativos ociosos, de apartamentos, de casas ociosos. Então eu acredito que uma proposta de um modelo diferente, um modelo que não se baseia na compra, no endividamento, naquele negócio de pagar juros, pagar cartório, ele é capaz de mudar a nossa relação com a moradia e democratizar e trazer acesso a muito mais gente do que hoje. E você já apresentou essa ideia para os parlamentares, para os governantes? Já. Aí não é tão fácil. Já falei algumas vezes. Existe aquele modelo, sabe? Aquele que a gente chama de Casa Verde Amarela, né? Em que as pessoas tomam um financiamento de 30 anos na Caixa Econômica Federal. E eu fico pensando na loucura, né? Que às vezes uma família jovem, com poucos recursos, ela fica endividada durante 30 anos, durante toda a vida produtiva. Empresa? Empresa. Pagando um apartamento, geralmente na periferia. E às vezes aquele apartamento não tem mais sentido. Mudaram de emprego, a família, os filhos cresceram nesses 30 anos, pagando juros exorbitantes. Mesmo os juros subsidiados são caríssimos. E às vezes eu acho que dá para propor algo melhor. Algo que as pessoas possam morar mais inseridas. Com certeza. Algo que as acompanhe, algo que lhes dê a liquidez de ter os seus recursos à disposição. Então é questionar. É realmente um pouco o que o nosso povo faz muito bem, que é questionar as coisas. Sempre. E mágica acontece, né? E o conceito de cidades inteligentes, você já visitou muitas pelo mundo. Você acha que São Paulo, a nossa cidade, eu sou paulistano, nasci aqui, você acha que São Paulo está migrando para se aproximar dessa realidade de uma cidade inteligente? Eu acho. Você sabe que muitas vezes o conceito, quando fala cidade inteligente, todo mundo pensa que é um monte de sensor de IoT, que eles chamam, que são os sensores, que tudo é controlado. E às vezes é que são coisas simples. Às vezes é uma ciclofaixa, às vezes é a cultura de morar próximo, às vezes é incentivar, que as pessoas andem mais de transporte público, é ter um equipamento urbano, uma praça, um parque. Tudo isso faz diferença. Tudo isso traz uma cidade mais inteligente, vamos dizer assim. É investir mais na segurança, investir mais na qualidade de vida das pessoas, menos poluentes. Então são pequenos atos que geram uma grande diferença. Alê, levando em conta o DNA da House, onde as pessoas vão compartilhar mais e comprar menos, você acha que isso, de certa forma, pode atrapalhar a Vitacom? Rabino, você sabe que quando eu tomei a decisão de fazer essa transição, vamos dizer assim, eu voltei a ser estagiário. Eu voltei a fazer as coisas mais básicas, desde carregar colchão até... E éramos três, quatro pessoas quando começou a empresa, então realmente eu voltei para o patamar zero. Isso foi um grande aprendizado. Mas eu pensava muito, eu tenho que ter a coragem de fazer um negócio que talvez vai... Não diria acabar, mas pode ser que sim, ele vai ser a sucessão do meu negócio anterior. Eu olhava para outras empresas... Você estava ciente disso? Ah, totalmente. Você fez isso consciente. Se for para impactar o meu negócio e alguma coisa que possa ameaçá-lo, que seja feita por mim. Então eu vi várias empresas que não tiveram essa coragem e foram, de certa forma, desultadas. É porque às vezes a pessoa fica viciada no próprio negócio, não consegue pensar fora. Então você quer ser a Netflix. Se a Vitacom for a Blockbuster, você vai ser a Netflix. Exato. Hoje elas são muito complementares, eu acho que elas se ajudam muito. Isso é bom, isso é ótimo. Mas, de certa forma, é um modelo ou é uma empresa que pode sim impactar todo um modelo e fazer com que ela se mude também, que ela tenha que se mexer para poder se inserir nesse novo cenário. Acho que sim e eu recomendo que todo mundo pense dessa forma e tenha a coragem de executar. E a tendência de compartilhar espaço também é uma realidade. Você vê, tem isso nos negócios, você vê co-working, está crescendo muito, 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 muito. Então eu acho que você está andando junto, você está acompanhando a tendência correta. Hoje, como líder, qual que é o principal desafio, não do ser humano, Ale Frenkel, do empresário, do líder, do gestor, Alexandre Frenkel, dentro da sua empresa? Eu acho que... Porque lidar com pessoas não é fácil. É fácil. Eu acho que o grande desafio de qualquer líder é formar novos líderes. Isso é o principal. Então, a partir do momento que você tem pessoas que acreditam no mesmo sonho, que compartilham daquela visão, que acreditam naquilo, você tem que formar novos líderes para poder fazer algo que seja significativo. Não se faz nada, Rabino, absolutamente nada sozinho, você sabe disso muito bem. Então, como é que a gente tem pessoas que sonham junto? Eu acho que esse é o grande desafio. E quando você começa a criar uma comunidade, pessoas que estão junto naquela missão, aí não para mais. E a gente fala hoje, são centenas de incorporadores no Brasil inteiro que acreditam, e acreditam, eles vestem a camisa de uma forma... É isso que é o mais importante. Incrível. Uma pergunta, o que falta para o Brasil, eu gostei do que você falou, como a House pode colaborar para solucionar os problemas de moradias? Na sua visão agora de fora, como cidadão, o que falta para o Brasil solucionar o problema das moradias? Falta muita coisa, né? A gente pode, desde a produção, falar de modelos que são mais inovadores. Eu acho que a gente sempre vai trabalhar num modelo de escassez absoluta. Sempre vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, vai faltar mão de obra, mas na essência... Por exemplo, eu quero acabar com as favelas. Como é que a gente pode acabar com as favelas, Alê? Tudo começa na educação, sem dúvida. É um povo educado, é um projeto de longo prazo. É tudo muito de prazo curto. A gente pensa política aqui no Brasil com pouco tempo. Para ter uma transformação efetiva, tem que se traçar um plano longuíssimo. Falar, olha, em 30 anos a gente vai fazer com que uma geração receba a educação, que a gente transforme a sociedade. E aí, isso vai fazer com que as pessoas progridam, pensem melhor, consigam criar modelos que funcionem. Então, acho que essa é a essência de tudo. Mas, enquanto isso, Rabino, eu acho que o empreendedorismo, de certa forma, é a locomotiva de toda a nação, porque ele é muito mais eficiente que o poder público. Então, o poder público deve não atrapalhar, ele deve, de alguma forma... Se não atrapalhar, já está ótimo. Já está ótimo. Incentivar com que empreendedores que possam levantar recursos aqui e lá fora, trazer novos modelos, que acreditam, que geram empregos. Toda a nação que a gente analisa, que os Estados Unidos, Israel, Singapura, são países que incentivaram o empreendedorismo, transformaram as suas nações. E bastaria não atrapalhar, como você bem disse, já seria um enorme progresso. Tirar a burocracia, tirar os entraves, que a gente veria mágica acontecer na nossa sociedade. Você sabe que o judaísmo sempre defendeu essa ideia que você falou. O empreendedorismo é uma ação altruísta. O empreendedor não tem ideia de como ele está colaborando, de como ele está plantando sementes que vão gerar frutos inimagináveis. Um dos grandes pilares da nossa comunidade, da nossa história, foi o empreendedorismo. Desde a Torá, o nosso povo questionou, ele teve coragem, teve rutspa, ele fez coisas incríveis para a humanidade, deixaram legados. Por onde o povo judeu passou, deixou uma colaboração em formato de gratidão. E em tudo, em todos os campos. E é lindo, eu acho que a gente tem que incentivar isso, incentivar nas escolas, incentivar as novas gerações. É muito bonito ver essa característica do nosso povo. Então, eu, nesse exato momento, vou compartilhar com você algumas perguntas dos nossos seguidores, que nos seguem nas redes sociais, Bayer Avsani no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eles sabiam da sua presença aqui e mandaram várias perguntas. Não vai dar tempo de eu fazer todas, mas eu vou fazer aqui, a produção selecionou aqui, por exemplo, a pergunta do Fernando. Sou empregado, mas gostaria de empreender e abrir um negócio? Quais são os primeiros passos? Ele deve te enxergar como um mentor agora, que ele quer seguir os seus passos. Fernando, a primeira coisa, você tem que acreditar. Você tem que estar muito, mas muito apaixonado por alguma ideia, por algo que você queira fazer. Porque acontece, eu vejo muita gente, aquela diferença entre o missionário e o mercenário. Você tem muitos mercenários que falam, aquele negócio é um mercado grande, eu vou ganhar muito dinheiro. Isso tende a não prosperar. As dificuldades são tantas, o mercado é tão difícil que essas pessoas logo desistem. Então, primeiro, encontre alguma coisa que realmente te apaixone. Existe outra possibilidade, viu, Fernandão, que as pessoas hoje podem empreender dentro das suas empresas, com seus negócios. Proponha algo para o seu direto, para o sócio da sua empresa. Fala, olha, eu queria fazer algo. Vamos fazer variável, me dá uma participação. Tomar iniciativa. Tomar iniciativa, é isso. Sensacional. Temos mais perguntas aqui. A pergunta é da seguidora Thais. O que fazer para melhorar o patamar de vida? As pessoas querem melhorar. Sem dúvida. Qual conselho você daria? Acho que tem muito planejamento, Rabino, as pessoas... Disciplina. Disciplina, as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, achando que não vai melhorar. Então, eu quero morar perto, eu quero gastar menos, eu quero me exercitar, eu quero ir a pé para o trabalho. Então, as pessoas acho que têm que criar algo planejado. Existe um grau de esforço. Tudo que gera uma mudança, ele tem que ser, de certa forma, impactado. As pessoas têm que colocar um pouco de energia para que aquilo aconteça. Então, planeja, executa, se esforça, mantém o foco naquilo e a qualidade de vida é uma consequência. Alê, você tem, por princípio de família, a Vitacom, sempre está participando de forma ativa dentro da filantropia da comunidade e fora da comunidade também. Como é que você enxerga isso? Isso é um quesito básico das suas empresas? Isso é uma obrigação. Uma obrigação. Tanto da família quanto das empresas e ainda acho que a gente faz pouco. Se Deus quiser poder ampliar isso muito mais, acho que é um sonho muito grande. Meu pai e meus irmãos são muito envolvidos diretamente. Eu acabo ainda ficando mais tempo focado no trabalho para que a gente consiga gerar mais, para poder ajudar mais. Mas isso é outra essência. Assim como o empreendedorismo, a missão de ajudar a sedacar é uma obrigação do nosso povo. E eu não conseguiria ver a gente sem esse princípio. A justiça social. E nosso tempo é curto. Eu poderia ficar com você aqui a noite inteira, mas eu acho que essa conversa vai ficar gravada e vai ser compartilhada. Vai agregar valor para muitas vidas e espero que as mensagens sejam compartilhadas, aplicadas e vivenciadas. Então, do teu coração, Alexandre Frankel, meu querido irmão, meu querido amigo, do seu coração eu queria que você deixasse uma mensagem. Não precisa ter pressa, pode falar do fundo da sua alma uma mensagem para toda a nossa audiência, uma mensagem final para os jovens que nos assistem, para a comunidade judaica, para a sociedade, para o Brasil. Rabino, eu vou ser muito breve aqui e eu acho que talvez uma das grandes lições é nunca, mas nunca, nunca concorde com o status quo. Acho que isso questione. E segundo, não desista. As pessoas desistem muito fácil, Rabino, sabe que está na jornada, você sabe disso. Lidar com os jovens, com a comunidade, todas as forças contrárias. E as pessoas jogam a toalha muito cedo, em tudo. Às vezes no casamento, às vezes nos seus negócios. Se você acredita, se é algo que realmente está no seu coração, não desista. Vá em frente, passa por cima das dificuldades, continua no jogo, fica no jogo, que coisas incríveis acontecem. Então, acho que essas são duas mensagens que drivam muito o meu pensamento e é um prazer poder compartilhar com os nossos telespectadores aqui. E você é demais, Rabino. Alê, que Deus te abençoe, Alê. Que Hashem te abençoe. Hashem, o Eterno, que abençoou Abraham, Isaac, Jacob, Abelão, Isaac e Jacó, te abençoe. Com a maior de todas as riquezas, a saúde, para você continuar brilhando, prosperando e impactando vidas em massa. Brachá, viatzlachá, bem, são de muito sucesso e muito obrigado. Sorria com alegria. Alexandre Franke! Recadinho importante para vocês. Maestro, qual colchão você tem em casa, maestro? Ô, Rabino, eu tenho um colchão que está velho. Colchão velho, colchão velho. Chegou o momento de trocar. Trocar. É necessário trocar de colchão porque uma boa noite de sono é vital para o nosso desempenho no dia a dia. Já pensou em dormir em um colchão firme, imponente e com acabamento todo trabalhado à mão? Esse é o colchão da Castor. Os colchões da Castor possuem uma maior firmeza e estabilidade, são molas ensacadas individualmente e que garantem maior suporte e firmeza anatômica. Além de conter a maior quantidade de molas ensacadas por metro quadrado do mercado, tecnologia suíça pessoal e exclusiva da Castor no Brasil. O seu tecido contém um tratamento especial de aloe vera que apresenta diversos benefícios para a saúde, por ser rica em magnésio, potássio, vitamina C e iodo, além de substâncias ativas, regeneradoras e anti-inflamatórias. A Castor completa esse ano seis décadas de mercado. E a empresa brasileira do segmento de colchões com mais prêmios e certificações em seus produtos. E isso, claro, reflete na credibilidade levada aos lojistas e consumidores. Tecnologia de qualidade e credibilidade de uma empresa que está há 60 anos, 60 anos no mercado, só a Castor tem. Pensou em Castor, pensou em colchão de qualidade. Para ter um igual a esse aqui, que maravilha de colchão, mas dá vontade de parar a gravação aqui e ficar descansando. Até amanhã, para você... Para adquirir um colchão igual a esse, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e procure a loja da Castor mais perto de você. A Torá fala que devemos cuidar do nosso corpo assim como cuidamos da nossa alma. E para cuidar do corpo, nada melhor do que uma boa noite de sono em um colchão da Castor. Castor, um sonho de colchão. Há 22 anos no mercado de multiplataforma, atuamos com seriedade, confiança e transparência. Oferecemos serviços diferenciados para cada cliente. Rubi, terra, agricultura, construção civil, negócios, banco. Somos o Grupo Bplan Soluções e Resultados para o Seu Negócio. Seja um parceiro Bplan. Ah, nosso tempo acabou. Que programa maravilhoso. Que entrevista com Alexandre Frankel, fundador da Vitacom, CEO da House. Quanta bagagem, quanto conhecimento. Um bate-papo sobre empreendedorismo, mas também atrelado a valores. Meu muito obrigado a todos vocês. Meu muito obrigado a Hebraica de São Paulo, maior clube judaico do mundo, que abriu as portas aqui do Teatro Arturo Rubenstein para que a Ravsani Live Show fosse gravada aqui diretamente do palco. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos patrocinadores. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube do Instituto Ravsani de Comunicação, se você ainda não nos segue nas redes sociais, esse é o momento de você curtir e compartilhar este conteúdo para toda a sua rede de contatos. Meu muito obrigado a todos vocês. Shavua Tov, uma semana iluminada e abençoada. E até a próxima edição da Ravsani Live Show. Shavua Tov, uma semana iluminada, Shavua Tov, uma semana iluminada e abençoada. Até a próxima edição, pessoal! Mua! Ravsani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Castor, um sonho de colchão. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. Youshark, a plataforma que melhor investe em startups pelo mundo.